O Homem das Mãos Furadas Ele é uma velha maravilha, faz de nada acontecer Caminhou por sobre as águas, porque ele tem poder Ele abriu o mar vermelho, e o povo passou a pé O Homem das Mãos Furadas é Jesus de Nazaré O Homem das Mãos Furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O Homem das Mãos Furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Mesmo a esperança morta, ele vai ressuscitar Não existe impossível, não há como duvidar A Bíblia de Nazaré, chora do filho que perdeu Jesus tocou no Espírito e o sol enredeceu O Homem das Mãos Furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O Homem das Mãos Furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O Homem das Mãos Furadas está passando por aqui Sinta ele aí, o Homem das Mãos Furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Deitado em uma cama, trouxeram um aleijado Por causa da multidão, subiram pelo telhado Chegando em uma cama, trouxeram um aleijado E o Homem das Mãos Furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O Homem das Mãos Furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Aquele que estiver triste, ele vai fazer sorrir Ele abre o coração, sem precisar de destruir Ele vai avistar os cegos e expulsar Satanás Não há coração que aguente as maravilhas que ele vai O Homem das Mãos Furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí O Homem das Mãos Furadas está passando por aqui Sinta ele aí, sinta ele aí Sinta ele aí, sinta ele aí